Você tem que compor a geração da cruz Esplandecer a glória de Jesus Lutar contra o diabo E as fortes das do inferno E as prisões que querem te calar Você tem que brilhar, viver em santidade A cor da mão do oposto da verdade Você é doxa do Senhor Flamengo iluminado pelas mãos que agora Ele começa